Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui na cidade de Canela e eu vim compartilhar com vocês esse espaço aqui, o parque temático da NASA. Estou bem do lado aqui do foguete, olha só. Tela em cima. E o parque é gigante aqui da NASA, a gente está mostrando aqui um pouco para você. Olha só, isso aqui é o foguete da NASA e se encontra aqui na cidade de Canela, Rio Grande do Sul. Ele foi inaugurado há pouco tempo e vale super a pena. Não fiz ainda a visitação, mas eu gravei aqui um vídeo antes, mostrando. Estava recém construindo e agora já está pronto. Então voltei aqui novamente para estar mostrando para você como que ficou. Acho que ficou muito legal, olha só. Ficou bem gigante. O estacionamento custa R$ 25,00, tá bom? E eu vou deixar maiores informações aqui na descrição desse vídeo para você que tem interesse em conhecer aqui, tá? Espaço temático da NASA, que é Espaço Adventure, tá bom? E, meu, ficou mútil. Tem loja também de acessórios da NASA no qual você pode estar fazendo uma compra aí, tá? Com a logo da NASA ali, eu acho bem legal também. E o capacete, acabei de ver ali, custa R$ 3.600. Só o capacete. Então é isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiz demais fazer um registro aqui para vocês. E olha só o foguete da NASA. Muito show!